Continua sendo procurada pela polícia a dupla que cometeu um assalto no bairro Vila Ipanema e ainda tentou roubar, roubar né, em uma empresa de temperos no bairro Veneza 2, em Ipatinga. Segundo a polícia, os criminosos usaram uma moto roubada para cometer os crimes. Eita noisa! É, tem que colocar tempero nessa segurança pública aí em Gisele. A Gisele vai detalhar pra gente aqui esses casos. Por favor, Gisele. Nico, os assaltantes já foram identificados pela polícia e de acordo com o que foi apurado na ocorrência policial, estes criminosos estavam em uma motocicleta e renderam uma vítima de um estabelecimento comercial no bairro Veneza, aqui em Ipatinga, uma fábrica de temperos. Os criminosos chegaram ali, um deles armado, tentou inclusive render este funcionário. E quando um outro funcionário chegou, o criminoso acabou assustando e foi neste momento que esta vítima, a que foi rendida, conseguiu desvencilhar ali dos criminosos. E eles, assustados, acabaram fugindo do local. Mas, em seguida, foram para o bairro Vila Ipanema, que é perto do bairro Veneza, e roubaram a motocicleta de uma mulher. Nico, estes homens ainda estão sendo procurados pela polícia, inclusive a moto em que eles estavam foi abandonada. Era uma moto também roubada. Esta moto foi levada para o pátio credenciado da polícia civil. E a polícia militar segue no rastreamento para encontrar estes criminosos. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É...